Oi meus amores, gente, hoje eu venho fazer para vocês um verniz caseiro. Bem, eu chamo de verniz caseiro, mas não sei bem se isso pode chamar de verniz não, eu acho que é mais uma gambiarra para tirar a gente do sufoco. Por que que eu vou fazer isso? Porque me pediram lá no grupo Arte Concreto do meu amigo Ricardo de Magalhães, me pediram para dar uma receita porque as meninas estavam fazendo um verniz caseiro com uma cola, eu não sei que cola que era, me parece que era cola de isopor e tal, e estavam manchando os trabalhos. Então eu demorei um pouquinho tentando saber como que eu ia fazer, aí eu me lembrei que algum tempo atrás eu tinha feito, igual faz com a cola de isopor, eu tinha feito com essa cola aqui, ó, a cola de silicone. Eu não sei se a diferença é essa, mas o meu trabalho não manchou. Aí eu sei que eu fiz vários, gente, mas o único que eu tenho certeza que eu tinha feito com essa técnica foi essa casinha aqui, ó, que ela já tá bem velhinha, até eu quebrei a base dela aqui, porque eu queria enfiar ela no lugar que ela não cabia com a base, e vocês podem ver que ainda tá brilhando, tá vendo? Apesar de estar na chuva e sol há meses. Aí eu acho que quando eu vi essa casinha eu lembrei das meninas terem me pedido e vim trazer a dica. Primeiro eu vou pintar o vasinho, gente. Aqui eu vou tirar esse vasinho aqui, que desse lado aqui ele tá pintado, eu nem lembro com que foi que eu fiz isso aqui, eu acho que foi com esmalte. Aí desse lado aqui eu passei essa tinta aqui, a tinta ouro da Acrilex, que é tinta pra tecido, e eu vou utilizar aqui tinta de parede, tinta pra tecido e tinta fosca pra artesanato. Qual é a fosca pra artesanato? Deixa eu ver aqui qual é. É que eu quero usar várias pra ver se alguma vai manchar. Essa aqui. Vou fazer um desenho aqui, mais ou menos. Primeiro com a tinta... Essa aqui é de parede, viu gente? A branca. Tinta acrílica pra parede. E vamos lá ver o que que vai dar o nosso desenho. Espero que vocês estejam vendo. Meu desenho não vai ficar bom, gente, porque esse pincel tem muito tempo que eu não uso. Eles estão ressecados. Vou fazer só umas florzinhas, mais ou menos, pra nós ver, esperar secar e depois passar o verniz pra ver o resultado. Agora eu vou fazer com a vermelha, que é de tecido. Eu tô fazendo assim em carga dupla, gente. Já pra ter... Eu tô fazendo de propósito, porque... Se tiver que manchar, tem mais possibilidade, né? Em uma pintura assim com carga dupla. Isso. Meus pincéis estão horríveis. Claro, gente, esses pincéis com... Com o tempo, se não usa eles, eles vão ressecando. E além de que são muito velhos também. Não só por não ser usados, mas eles são muito velhos. Acho que eu nem vou fazer os detalhes aqui em todas as flores, não, porque... E tem também o problema da tremedeira, né, gente? Vocês sabem que eu tenho. Será que vocês estão vendo direitinho? Fazer uma folhinha. A folhinha dá da mesma forma, em carga dupla. Verde, branco. E vamos lá. Por que que eu fiz essa folhinha aí? Acho que essa hora tá doida. Verde. Branco. Uma folhinha. Verde. Branco. Outra folhinha. E agora vamos ver se eu consigo fazer uns tracinhos. Tremendo do jeito que eu tô. Vamos lá. Tremendo do jeito que eu tô me waiting. Primo. Tremendo. Tá. Tremendo do jeito que eu tô? Esse tracinho tinha que ser mais fino, né, gente? Pois é, vamos aproveitar o outro lado aqui e fazer alguma coisa aqui, só para a gente ver o que dá. Vamos ver o que a gente faz. Vou fazer com vermelho. Vermelho. Isso aqui com tremedeira, gente, não dá muito certo, né? A gente tem nada não. Vocês têm ideia. Se quiser fazer no vasinho de vocês depois, é só vocês não tremer. E se tremer, tenta também. Só um detalhezinho no vaso. É que eu trago verniz para vocês, gente, e já trago uma ideia de decoração também, né? Isso. Aí, vamos lá preparar o nosso verniz enquanto o vasinho seca. Eu vou pegar um copinho, porque eu esqueci o copinho. Eu acho que esse aqui é muito pequeno. Espera aí, vou buscar um copinho. Meus amores, eu vou fazer só um pouquinho, vou fazer só um pouquinho, porque eu não quero guardar. Porque normalmente, eu falo a verdade, que eu não utilizo, né? Assim, regularmente. Coloquei um pouco de álcool e a olho mesmo, vou colocar a mesma quantidade de cola. Se vocês quiserem medir, meçam, viu? Mas também não tem necessidade. Todas as vezes que eu fiz, sempre foi assim, mais ou menos, a olho. Mexemos. Até misturar bem. No começo, vai pregar no pincel assim, ó, tá vendo? Mas é normal. Vocês mexem, até ver que misturou bem mesmo a cola de silicone com o nosso álcool. O álcool que eu tô utilizando é 92%, que eu compro no supermercado, sempre é esse mesmo. Mexe, mexe, mexe. Então, amores, enquanto isso aqui continua secando, que ainda não tá bem seco, eu achei esse outro vasinho. Esse aqui foi pintado com outro tipo de tinta. Vamos provar todos os tipos que eu tenho aqui. Esse aqui foi pintado com aquela tinta xadrez, que a gente põe no cimento, né? A líquida. Eu não tenho nenhuma por aqui pra mostrar pra vocês, mas esse aqui foi o corante para cimento xadrez corocre. Aí, olhem a diferença do lado do verniz e do outro lado sem ele. Vamos passar. Aqui não manchou. Colocamos aqui. Aí, eu tenho aqui esse vaso. Aqui, se eu não mostrei essa pintura pra vocês, eu não sei qual vídeo eu vou postar primeiro. Se eu não postei, ainda vou postar. Vamos passar no vaso também. E desse mesmo vaso do outro lado, eu já passei e já secou. Olhem. Estão vendo aí a diferença de onde tá passado e não? Já secou e não manchou. Então, agora... Vamos ver aqui onde tá pintado de esmalte. A preocupação das meninas era que tava manchando, né? Olhem. Nossa, que brilho maravilhoso que deu em cima do esmalte. Mas, claro, o esmalte já brilha, né, gente? Aí ficou mais... Mais brilhoso ainda. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não tá seco direito. Não, não tá seco. Então, vamos passar aqui, porque esse aqui já tá. Estão vendo? Vamos arriscar passar nele sem secar direito pra ver o que que acontece? Nada. Então, vamos ver aqui, que aqui também eu acho que não tá muito bem seco, não. Vocês não façam isso, viu, gente? Eu aqui me deu curiosidade. Vocês esperam secar direitinho. E... Perfeito. Amores, eu espero que seja de utilidade. Meninas que estavam manchando o seu trabalho. Esse aí da... Que vocês fizeram, eu nunca fiz. Então, não sei dizer por que que manchou. Se mancha, se não mancha. Eu não sei dizer, porque eu nunca fiz. Eu fiz com isso. Com a cola de silicone. Vocês viram a casilha que eu mostrei antes. Que já tá há meses lá. É sol e chuva. Manchei minha unha tudo. Devia ter posto luba, né, gente? E ficamos por aqui. Amores, ó. Beijocas e um abraço de urso pra vocês. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti